Boa noite, passa-lhe a TV. É o último dia da feira. Qual é o resumo que faz desta feira e este ano? Acho que foi muito interessante e esperamos que os próximos venham a ser a sua primeira. Parabéns. Está bom, muito obrigado. Para mim é positivo, bastante positivo. Bastante positivo. Acho que o evento está engraçado, embora esteja muita gente, mas o ambiente e o que está disposto também convida a que esteja muita gente. Muita gente. Está bem. Então é um salto positivo, valeu a pena? Valeu a pena cá de ir? Muita gente. Mas se é bom sinal ou mau sinal? Bom sinal. É que sei lá que estou a gostar e cada ano venho a mais vezes. São de cá de Mafra ou não? Não. São de Lisboa. São de Lisboa. E vieram de propósito cá. Viemos cá de propósito. Para ver o concerto. Sim. Gostaram? Adoramos. Adoramos. Também comemos muito bem. Sim. Também comemos. Excelente. O espaço era muito bom. Acho que foi fixe. Sim. Acho que se deve repetir. Sem dúvida. Claro que sim. Estamos cá outra vez. Parabéns Mafra. Parabéns Presidente Hélder Silva. Parabéns a toda a equipa que produziu, realizou e, enfim, colaborou neste grande festival. Eu sou a Clarice. Eu sou o Pedro. Somos a terceira geração da família que está ao Lato e Monte. Ambos trabalhamos aqui desde muito novos. Teríamos muito gosto em transmitir o nosso testemunho aos nossos filhos. Eu sou o Nuno. Sou um dos membros da equipa da Fresco Queijo. Somos uma empresa familiar que se dedica ao fábrica artesanal de queijo fresco. Trabalhamos com leite 100% português da nossa região. Esta fábrica produzimos queijo fresco livre de mercado, de 100% naturais e com um leite 100% português. Diariamente saem cerca de 18 moladas de peixe para arcozes de todo o país. Tete é uma empresa de cariz familiar seteada na região Saloe e produzimos produtos lácteos. Usamos meio-teiramente queijo fresco, um produto endógeno da região Saloe e usamos também leite originário desta região. A Monte Queijo foi fundada em 1963 e é a única empresa nacional produtora de queijo com o circuito completo. Temos a produção de leite e de queijos. Acreditamos que o melhor leite faz o melhor queijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto